Vou encontrar o Celinho. Projeto Voltando à Escola. Mano, esse projeto do Celio é muito louco, né? E aí a gente pinta as salas de aula das escolas. Agora na pandemia vai ser diferente, mas geralmente é no fim de semana quando as crianças voltam para a escola, tá tudo pintado as salas. E aí hoje parece que a gente vai pintar um outro espaço chique, talvez. Tem um auditório, um palco. Acho que a gente vai pintar esse palco aí. Imagina que as meninas vão tomar um café aqui, comer, trocar ideia e vai ficar vendo o trampo. Ele vai fazer parte dos dia a dia deles. Eu achei isso muito louco. Tchau, tchau. O azulejo ele é mais liso. Então ele vai... a tinta adere diferente nele. E aí... ele pode escorrer mais, ele vai durar menos tempo. E aí essas interferências... O traço não consegue ficar reto. E eu fico querendo me desafiar para ver como que a gente... Como eu consigo tentar tirar isso do olho na hora que a gente olhar dali. Como que o movimento tenta tirar esse pilarzinho. Quer ver? Você vai ver depois lá de longe, ó. Aqui eu acho que vou ter de quebrar também, ó. Vou quebrar aqui, ó. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Transcrição e Legendas Pedro Negri